Música Eu canto louvando a Maria, minha mãe A ela o eterno obrigado eu te rei Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Maria em minha vida é luz a me guiar É mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar Mãe do bom conselho, lugar por nós Eu canto louvando a Maria, minha mãe A ela o eterno obrigado eu te rei Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Quando eu sentir tristeza, sentir a cuspesar Oh Virgem Mãe das dores E te vou me lembrar Virgem Mãe das dores O lugar por nós Eu canto louvando a Maria, minha mãe A ela o eterno obrigado eu te rei Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Maria foi quem me ensinou a sofrer